Paloma vai acabar cedendo ao sentimento que tem por Alberto na novela da Sete. A princípio ela fica confusa, mas no decorrer da trama está previsto no roteiro original que o casal vai avançar na relação e pode até acabar no altar. Em cenas previstas para irem ao ar ainda no mês de novembro, o dono da editora vai deixar escapar que já anda desejando a cuidadora em pensamento. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você. Só que antes deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor de que Paloma fique com Alberto ou você torce para que ela fique com Marcos? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desisal, meu muito obrigado! Como você sabe, Paloma sempre levou uma vida dura. Logo que engravidou da sua primeira filha, Alice, ela foi abandonada por Ramon, que partiu para o exterior e nunca deu notícias. Logo, ela se casou com Elias, com quem teve os seus outros dois filhos. Mas o homem bom morreu cedo. Ela, viúva, teve que batalhar muito para cuidar das crianças. A vida dela passa por uma grande reviravolta quando Alberto cruza o seu destino. Paloma fica em grande dúvida sobre os seus sentimentos. E em breve, o público já vai perceber as mudanças previstas no decorrer da trama. Por enquanto, ela está se envolvendo com Marcos, que está se esforçando para conquistá-la. Só que o amor por Alberto vai falar mais alto. Em cenas previstas para serem exibidas no capítulo do dia 22 de novembro, o dono da editora vai deixar escapar o nome da cuidadora, enquanto tem um momento íntimo com Vera. Uma outra cena, quem vai se abalar é Paloma. Ela vai confidenciar ao patrão que ficou enciumada ao vê-lo junto com Vera na biblioteca. Segundo informações que circulam na mídia, Alberto e Paloma vão engatar mesmo o romance. Ela, que já tem três filhos, terá uma quarta gravidez. E o personagem de Antônio Fagundes vai se mostrar muito feliz ao se prontificar para assumir o filho dela. Nos bastidores, existe também a versão de que ela não saberá ao certo quem é o pai da criança, já que se envolveu com Ramon e também com Marcos. É o que vem por aí, hein? Bom sucesso! Para mais vídeos, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aí você fica sabendo de tudo. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima! Tchau!